No vídeo anterior eu falei sobre como lidar com narcisistas em sua vida. Basicamente, se você identifica relacionamentos narcisistas na sua vida e quer mantê-los sem prejudicar a sua saúde mental, você precisa colocar limites, conhecer os seus valores e desenvolver círculos de relacionamento mais saudáveis. Agora, se você não quer manter o seu relacionamento, você pode se remover da equação. Nesse vídeo eu quero falar sobre como você pode então deixar um relacionamento narcisista e superar esse relacionamento. Se esse assunto te interessa, vem comigo. Se você gosta de conteúdo de psicologia, terapia cognitiva, desenvolvimento pessoal e transtornos psiquiátricos, se inscreva no canal e clica no sininho ao lado para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. E, se você gosta do meu conteúdo, dê um gostei nesse e nos outros vídeos para me ajudar. É bom falar que os pontos do vídeo anterior nessa série de vídeos sobre o narcisismo também servem para esse caso. Se conhecer melhor, entender o funcionamento do narcisista, colocar limites e buscar novos valores e atividades na vida te ajudarão tremendamente, até mesmo se você quiser sair dessa relação. Tanto é que algum desses pontos eu até vou falar novamente aqui. Para conferir os vídeos anteriores nessa série, você pode acessar a playlist através do link nos cards aqui em cima ou na descrição. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, eu acho legal então falar rapidamente sobre o transtorno narcisista. O transtorno de personalidade narcisista é uma condição mental em que as pessoas têm um senso inflado de sua própria importância, uma necessidade profunda de atenção e admiração excessivas, relacionamentos problemáticos e falta completa de empatia pelos outros. Importante reforçar que o transtorno de personalidade narcisista é relativamente raro. Há muito mais pessoas que são simplesmente egoístas. A diferença aqui está em se a pessoa é uma pessoa periodicamente mesquinha e egocêntrica ou se ela sempre carece de empatia pelos outros. Antes de começar, eu acho importante reforçar que você não pode mudar uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista através do poder do amor ou torná-la mais feliz amando o suficiente ou mudando a si mesmo para atender aos seus próprios caprichos e desejos. Os narcisistas nunca estarão em sintonia com você, nunca terão empatia com suas experiências e você sempre sentirá um vazio após uma interação com eles. Eles não podem se sentir realizados nos relacionamentos ou em qualquer área de suas vidas, porque nada nunca é especial o suficiente para eles. Com isso, você nunca será o suficiente para eles, porque eles nunca são o suficiente para eles próprios. No fim das contas, a melhor coisa que você pode fazer é cortar os laços com o narcisista. Para se preparar para isso, lembre-se constantemente de que você merece mais. Por isso, é tão importante se conhecer e conhecer os seus direitos. Fortaleça também os seus relacionamentos com as pessoas mais empáticas, que conheçam a sua essência e realmente se importam com você. Construa uma rede de apoio com amigos e familiares que possam ajudar a ir a lembrar, você se lembrar do que é a realidade. Incentive o seu parceiro narcisista também a ir à terapia, mesmo que seja difícil dele mudar. E se você precisar, procure você também, um terapeuta. Então, como deixar o narcisista? Terminar um relacionamento abusivo nunca é fácil. Na verdade, não é fácil terminar qualquer relacionamento que seja. Só que terminar um relacionamento com um narcisista pode ser especialmente difícil. Porque eles podem ser muito charmosos e carismáticos, pelo menos no início do relacionamento, que é como você se lembra deles. Ou eles podem se apresentar mais charmosos e carismáticos quando você ameaçar terminar tudo. É fácil ficar desorientado pelo comportamento manipulador do narcisista, preso na necessidade de buscar a sua aprovação. Ou até mesmo se sentir invalidado e duvidar do seu próprio julgamento. Se você for codependente, o seu desejo de ser leal pode superar até mesmo a sua necessidade de preservar a sua segurança e seus sensos de identidade. Mas é importante lembrar que ninguém merece ser intimidado, ameaçado ou abusado verbal e emocionalmente em um relacionamento. Existem maneiras de escapar do narcisista e da culpa e da autocensura e também iniciar o processo de cura. Comece então aprendendo sobre o transtorno de personalidade narcisista. Quanto mais você entender, melhor será capaz de reconhecer as técnicas que um narcisista pode usar para te manter no relacionamento. Quando você ameaça ir embora, um narcisista frequentemente vai ressuscitar os elogios e a adoração que fizeram você se interessar por ele. Ou eles farão, então, grandes promessas sobre como vão mudar o seu comportamento. Só que essas promessas eles não têm intenção de cumprir. Depois de entender o seu funcionamento, escreva então os motivos pelos quais você está saindo desse relacionamento. Então, deixar bem claro por que você precisa terminar o relacionamento pode ajudar a evitar que você seja sugado de volta para esse relacionamento. Mantenha sua lista em algum lugar à mão, como no celular, na sua mesa de trabalho. E consulte essa lista quando você estiver começando a ter dúvidas ou quando o narcisista estiver usando o seu charme ou fazendo promessas bizarras. O que você pensa sobre tudo isso que eu falei até agora e quais são as suas principais dúvidas sobre o assunto? Deixe para mim nos comentários se você está gostando do vídeo, tenha um joinha. Se você é uma pessoa que passa por isso, compartilhe aqui também a sua dificuldade. E também se você já descobriu maneiras de se ajudar, nem que seja um pouquinho, compartilhe também com a gente, porque a sua estratégia pode ajudar uma outra pessoa. Durante o tempo que passaram juntos, o narcisista pode ter prejudicado o seu relacionamento com amigos e família ou limitado sua vida social. Mas sejam quais forem as circunstâncias, você não está sozinho. Mesmo que não consiga entrar em contato com velhos amigos, você pode encontrar ajuda em grupos de apoio ou linhas de ajuda e abrigos de violência doméstica. Ao mesmo tempo, você pode encontrar algumas pessoas onde o contato pode ser restabelecido ou desenvolver novos laços com novas pessoas. Outra coisa também, não faça ameaças vazias. É muito melhor você aceitar que o narcisista não vai mudar quando você estiver pronto, simplesmente sair do relacionamento, do que você fica fazendo ameaças de que você vai sair. Fazer isso vai apenas alertar o narcisista e permitir que ele torne tudo muito mais difícil. Se prepare e quando estiver pronto, simplesmente saia do relacionamento. Se nesse processo você for fisicamente ameaçado ou abusado, procure ajuda imediatamente. Depois que você sair do relacionamento, pelo ego do narcisista precisar ser alimentado, muitas vezes ele vai continuar tentando exercer algum controle sobre você. Se através do charme ou um bombardeio de amor não funcionar e você não voltar para ele, ele pode recorrer a ameaças, denegrindo você para amigos e conhecidos em comum ou perseguindo você nas redes sociais ou pessoalmente. Por conta disso, tenha em mente quem contactar na sua vida pessoal para que você tenha um suporte e também nos meios oficiais, como por exemplo, a polícia. Corte todo o contato com o narcisista. Quanto mais contato você tiver com ele, mais esperança você dará de que ele pode ter você de volta. É mais seguro bloquear suas chamadas, suas mensagens de textos, e-mails e desconectar-se dele nas redes sociais. Se vocês têm filhos juntos, leve outras pessoas com você para qualquer transferência de custódia programada. Permita-se também sofrer. Términos podem ser extremamente dolorosos, sejam quais forem as circunstâncias. Até mesmo terminar um relacionamento tóxico pode deixar você triste, com raiva, confuso e sofrendo com a perda de sonhos e compromissos compartilhados. A cura pode levar tempo, então vá com calma e peça apoio à família e aos amigos. Não espere que o narcisista compartilhe da sua dor. Uma vez que a mensagem de que você não estará mais alimentando o ego dele ficar clara, o narcisista provavelmente vai passar a explorar uma outra pessoa. Ele não sentirá perda ou culpa, apenas aquela necessidade interminável de elogio e admiração. Isso não é uma reflexão sobre você, mas uma ilustração de como os relacionamentos do narcisista sempre são unilaterais. E aí, o que você achou desse vídeo sobre como se livrar de um narcisista? Deixe pra mim nos comentários. Espero que esse vídeo te ajude a refletir sobre esse assunto e que você consiga encontrar as ferramentas necessárias para melhorar. E se você precisar, busque uma ajuda profissional. Se você é estudante ou profissional de psicologia, não deixe de aprender mais sobre a terapia cognitivo-comportamental. Na descrição você encontra um link para baixar o meu e-book gratuito Terapia Cognitivo-Comportamental em detalhes. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei e compartilhe com quem acha que pode usufruir desse conteúdo e também comente. Se você ainda não for inscrito, se inscreva se você não gostou, dê um gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.